Neste programa viajamos até ao coração da cidade do Porto, de Sudefeita a Santinho de Fonso, de Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. É desta união de freguesias que vamos procurar saber um pouco mais. Portanto, nós estamos aqui exatamente no sítio, no núcleo onde nasceu a cidade, que é o Morro da Sé. O Morro da Sé que tinha uma muralha, uma pequena muralha, isto muito antes do século XII da fundação da nacionalidade. Portanto, isto vai para os romanos e anos dos romanos, etc. Portanto, havia aqui uma pequena muralha em volta da igreja, que se chamava Muralha Sueva, também dita românica para alguns altores, e que tinha quatro portas. A Porta das Verdades, que o povo dizia que era a Porta das Mentiras, ali no sul, e aqui mesmo ao lado, na saída da Pabina Real, a Porta da Vandoma, depois tem a Porta de São Sebastião e depois tem a Porta de Santana. Portanto, estes edifícios todos que vocês vêm, estes monumentos, etc., não estão aqui todos por acaso. Parece-nos que estão por acaso, mas não estão. Eles estão situados por ordem hierárquica. Então, qual era a igreja mais importante? Estava no alto monte. Aceso. A hierarquia dos edifícios para os montes abaixo é desde o mais importante ao menos importante. Portanto, o seu bispo é o homem mais importante. A casa dele está no alto monte. Depois tem os jesuítas, que é uma ordem extremamente importante, e no século XVI foi colocada ali quase junto do poder, quase junto da Sé. A meia fachada da igreja é falsa, não tem nada por trás, mas é para estar mais acima, mais perto do poder. E depois, para aí abaixo, os pobrezinhos dos franciscanos, que não tinham sapatos, andavam descalzos. Estão regados lá embaixo, junto ao rio. Foi-se expandindo para aí fora, até que vem a Muralha Fernandina, no século XIV. Foi Dom Afonso IV quem a mandou construir, mas o neto de Dom Fernanda é quem inaugurou, e quem inaugurou é quem fica com o nome. Daí que o nome da Muralha do século XIV é Fernandina, que foi inaugurada pelo neto, Dom Afonso Carlos. Essa muralha tem 2.600 metros, 2 quilômetros de 600 metros. E envolve isto tudo. Tinha 18 portas, foram todas demolidas, praticamente no século XVIII, porque já havia carros e portanto as portas incomodavam a passagem de carro. E então 17 foram à vida. E vocês só encontram uma, na Ribeira, que é o Postigo do Carvalho. É todo o território que hoje faz parte do tecido urbano da cidade. Intensamente povoado. Era, na segunda metade do século XVIII, um simples arrabal de campesino. Quintas, casais, campos de cultivo, hortas e soltos. O primitivo povoado nasceu, desenvolveu-se e prosperou à sombra tutelar da velhinha Igreja Românica. Em três séculos, experimenta três possuidores. Os Suevos, que a fundaram. Os Godos, que a conquistaram. E os Mouros, que dela se senhoriaram até o reinado de Dom Afonso I de Burial. É ela tudo feita. É ela tudo feita. Tava a grandeza do espaço de Santo Ovidio, foi o local escolhido para a construção do quartel, a 20 de fevereiro de 1790, por ordem regia. Albergou o 2º Regimento da Infanteria do Porto, criado em 1762. Tempos, diferentes épocas levaram até ele, conjuntos diversos de tropas de infantaria, com artilharia, cavalaria e engenharia, inclusive milícias. Em 1833, durante o cerco do Porto, serviu de Palácio Real, quando Dom Pedro IV deu beija-mão e foi cumprimentado pela outorga da Carta Constitucional. Música Música Um edifício militar imponente, de vastas dimensões e da excelente estrutura arquitetórica. Nós, quando falamos dos descobrimentos, falamos sempre de Lisboa, não é? E do rei, o rei. Como o Norte II e tal, não sei o quê. Eles é que mandavam as pessoas para a Índia, para a África, para o Brasil, não sei o quê. Mas um dos grandes motores dos descobrimentos são as pessoas do Porto, são estes mercadores daqui. E nós temos hoje provas, temos gravuras antigas que mostram a construção de barcos de caravelas ali junto ao rio, de Mirageia para lá. O Porto teve uma importância, foi muito importante em relação aos descobrimentos. O Porto já foi muito rico. No século XVIII o Porto era uma cidade muito rica, não é? O servispo era um homem com muitas poços e, portanto, dava-se a luz de contratar arquitetos e pintores italianos, que eram caríssimos, com certeza. O Názón é um deles, não é? O pintor, o Paquini, que tem as leis no Clóvis da Sé, o Leão Batista Paquini, o António Vitale Rifarton. Portanto, arquitetos que vinham para aqui trabalhar com certeza pagos e bem pagos, porque o período era áureo, era bastante bom para as gentes do Porto. Segundo registros, a freguesia que menos conta em termos de origem histórica. Em 1623, em Santo Ildefonso, dava-se conta de 1.150 habitantes, 1.000 de maioridade e 150 menores. Era caracterizada pela sua vasta extensão. Rumores escorriam que só ela era mais populosa do que qualquer cidade do país, à exceção das de Lisboa e Porto. Em 1787, a invicta era composta por 10 freguesias e Santo Ildefonso era a com maior envergadura. Tão grande que, pelo que consta, foi pedida a sua divisão, distribuindo-se o excesso pelas restantes freguesias. Na primeira metade do século XIV, a variação fazia às reuniões um barraco de tabuado que se encostava à parede da Sé Catedral. A obra começa em 1920. Sofreu várias interrupções e é inaugurada em 1957. Os passos do concelho, inspirado nos palácios comunais do norte de França e da Flandres. De amplas pontas, janelas e varandas que guarnecem todo o edifício. Até o topo da Torre Central são 70 metros de altura, com um relógio de carrelhão e uma escalada de 180 de graus. A imponente escadaria em magno preto, que dá acesso ao andar 9, onde são realizadas as cerimónias oficiais de recepção e homenagem a individualidades. Na sala das sessões, a grande tapeçaria de Guilherme Camarim, que tece a alma e a história da Invicta. E é aqui que muitas das decisões da cidade são tomadas, em reuniões de executivo e assembleias municipais. A Cidade de Guilherme Camarim, que tece a alma e a história da Flandres. A Cidade de Guilherme Camarim, que tece a alma e a história da Flandres. A Cidade de Guilherme Camarim, que tece a alma e a história da Flandres. Esta agregação, sem encerramento de nenhuma das estruturas das distintas ruas de freguesias, pelo contrário, aumentando a oferta de serviços à população, trabalho de proximidade, só trouxe vantagens e não desvantagens. O São Nicolau não tinha um centro de convívio e a Céia não tinha um centro de convívio. E o que acontece? Como a Sudofeita tinha um centro de convívio e a Vitória tinha um centro de convívio, agora o centro de convívio foi alargado a toda a população. Em São Tifonça havia um coro com oito ou nove pessoas, neste momento são cerca de 40. São pessoas das outras distintas juntas que existem, de São Nicolau, de Miragaia, da Vitória. E é um coro que durante anos e anos, de oito ou nove pessoas, que só cantavam, e cantavam só dentro da junta, passaram de um momento para o outro e cantaram estes sobrecimentos. E são muito solicitados. E já vão gravar o terceiro de sete dia. A Junta das Freguesias, a maior parte delas, não tinha um ATL. Nós temos seis ATL. Neste momento, para ter uma ideia, entre crianças na creche que ainda estão com responsabilidade da Junta, e no ATL, são cerca de 198. Nós estamos a apoiar 232 agregados, são cerca de 580 pessoas. As necessidades da população, elas aumentaram e a capacidade de resposta com esta agregação é muito maior, porque a descentralização é uma realidade. E é claro que não poderíamos deixar de falar do Centro Histórico, zona definida polonês como património mundial, desde 1996, em que os limites são praticamente coincidentes com a muralha. E é por isso mesmo que rumámos à Sé. A Sé é um morro fecundo de história e de cultura. Eito fortaleza pelos seus primitivos povoadores. Começou a construir-se no século XII, sob a égito do Bispo Dom Hugo, a quem Dona Teresa fez, em 1120, a doação de burgo e do seu território convertido num culto. Um centro criador e radiante a tipos de cultura popular urbana. A Sé foi também um viveio de figuras importantes das letras e das artes que nela viveram e a ela ficaram ligadas. No verão, era o tempo das serenatas, inspiradas neste lugar. No Natal, os grupos de boas festas cantavam as janeiras, depois, a partir dos anos 30, a representar na boa e antiga tradição dos altos natalícios, peças teatrais, a que chamavam revistas. As origens recuam à Altidade Média. Provavelmente aos tempos suevos, de que subsistem indícios dando conta da existência de um Bispo do Porto. Sé, ou Catedral do Porto, é designação por ser a igreja do Bispo Diocesano, a mãe da Diocese. A construção remonta ao século XII, com a ajuda de várias doações. Dona Mafalda, esposa de Dom Afonso Henriques, ofereceu as joias à Nossa Senhora da Silva. Num estilo românico, de influência francesa, o edifício conserva o aspecto de Igreja Fortaleza, e aqui, decorreram os eventos pátrios mais memoráveis. O casamento de Dom João I com Dona Filipe Lencastre, em 1387, e ainda o batismo do infante Dom Henrique. Junto às portas encontram-se monumentais pias de água venta, dos finais do século XVII. Na capela, destaca-se o célebre altar de prata, de enormes dimensões, executado em sucessivas fases, desde 1632 até o século XIX. Considerado uma obra fundamental da orivezaria portuguesa, com uma vasta iconografia bíblica, centrada na Eucaristia. O moderno lampadário tem o desenho de Teixeira Lopes, uma escadaria nobre de Nicolau Nazoni, concluída em 1736, que dá acesso ao pátio superior do claustro gótico. Nos patamares, destaque para a grande estante de brunce, com as armas de Dom Gonçalo de Moraes e para o antigo sino de relógio da cidade. Na torre norte, um baixo relevo, representando uma embarcação do século XIV, que simboliza a vocação marítima da cidade. As pinturas, mais uma vez, de Nicolau Nazoni, o retábulo-mor em talha dourada e o altar em prata do Santíssimo Sacramento, são do período barroco. Amém. 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 A economia local desta freguesia O berço a partir do qual a cidade prosperou. A economia local desta freguesia está da venta em popa, graças ao turismo. O turismo contribuiu para que muita população de residente passasse a ter o seu próprio negócio. Ou seja, melhoraram a qualidade de vida e, ao melhorarem a qualidade de vida, criaram postos de trabalho também e, de uma certa forma, enriqueceram também o edificado onde está. Eu tenho-me desenvolvido em atividades, com parcerias, com empresários, com eventos e e não pagámos nada e a nossa população participa. Portanto, nós temos que também ser proactivos, não pensando só na verba que a Junta dispõe, no cabimento que têm, no orçamento que têm. Se não houver verbas, parcerias, um bom entendimento, bater à porta de um empresário, de uma empresa, ou seja, de quem for, para contribuir, para nos ajudar numa iniciativa em prol da nossa população, eles normalmente não nos dizem que não. Tem muitos equipamentos corporais, tem as instituições, tem a Câmara Municipal de Porto, ou seja, está numa zona, tem a Caça da Música, tem salas de espetáculos também, nós aqui somos pelos afetos e fazemos e contribuímos para que esses afetos se aproximem cada vez mais, não só destas seis freguesias em termos de convívio saudável entre eles, mas também em termos de capacidade de exposta social. São Pedro de Miragaia começou a ser povoado em 1243 e em 15 anos foram levantadas cerca de 75 casas, descrito como um pequeno lugarejo de pescadores à beira-rio. Quem fala de Miragaia diz que é nas suas arcadas e ruelas que se encontram os motivos de inspiração. Apesar de ser uma das mais pequenas freguesias, não deixa de ser procurada pelos artistas do desenho. Terra dos lavadores, que são muitos, e das decorativas fontes. Do alto a beira-rio era e é cruzada por um rio que vem desaguar ao Douro. O Rio Frio, que as dentes das redondezas aproveitavam a água limpa para lavar a roupa. É um museu público mais antigo do país. que conta histórias com mais de dois séculos, com algumas passagens. O elegante Palácio dos Carrancas, o Museu Portoense e o Museu Nacional de Soares dos Reis. A decoração descreve as épocas. hospedou figuras ilustres. O general Sou, na altura da segunda invasão francesa e, posteriormente, Wellington, Beresford, o príncipe de Orange, o imperador Dom Pedro. No estilo neoclássico, construção para o final do século XVIII, sofreu algumas obras de adaptação para o atual Museu Nacional de Soares dos Reis. Em 1942, recebe coleções do extinto Museu Municipal do Porto, com secções variadas. Desde cerâmica, escultura, gravura, joalharia, mobiliário, até aurifesaria, pintura, têxteis, vidros que lhe dão um caráter misto. Peças que percorrem séculos e que pode admirar por aqui. A Música A Música Ribeirinha Castiça Histórica Tripeira de séculos Freguesia cidadina desde 1583 Quando o Bispo Dom Frei Marcos A criou a partir da divisão da Sé São Nicolau é um mundo que veio do passado O roteiro das casas de pasto Das Tascas à beira-rio À descoberta das construções quinhentistas E seiscentistas De casas do século XVII e XVIII Uma viagem pela arquitetura Borgesia e comércio popular Quem fala de São Nicolau Diz que cada rua é um museu real Um quadro construído A construção foi fruto de um grande investimento E dedicação por parte dos mercadores portuenses Que perderam a casa da Bolsa do Comércio E se viram obrigados A discutir os seus negócios ao ar livre Na Rua dos Inglises A primeira pedra é lançada em 1842 O edifício é construído ao longo de quase 70 anos Uma obra que teve seis arquitetos principais Dezenas de mestres Dezenas de mestres entalhadores Estocadores Pintores Douradores Pedreiros E centenas de operários Que sempre lhe deram o que tinham de melhor Considerado um dos edifícios mais belos E um dos mais visitados no norte de Portugal Pela imponência e singularidade que se distingue Em cada espaço que visitamos A sala das Assembleias Gerais Com o teto estruturado em madeira E delineado a cor A sala da direção Onde o teto é delicadamente coberto De estuque do ar O gabinete da presidência Onde as paredes são embebidas na agricultura Indústria, comércio e construção naval O salão árabe De forte gosto revivalista Ordenado de representações Em arabescos vermelhos E dourados que contrastam Com o tom de azul Que reveste o teto E as arcadas Ao dobrar o século XV A cidade do Porto já aprovava Para fora das muralhas Porque dentro Já se apinhara A lenda conta que a origem do nome Vitória Como conta no livro Portugal Antigo e Moderno De Pinho Leal Está no Rio Tinto Campanhã Batalha E Vitória Proveniente de um grande combate ferido Entre mouros e cristãos Em volta desta cidade E que os títulos Esses Comemoram os triunfos Alcançados pelos cristãos Nessas Sanguinolentas batalhas Outros Dizem que o título de Vitória Provém da conversão De grande parte dos judeus Que viviam na judiaria do Porto Onde se erigiu a igreja Que simbolizava Uma conquista moral Não Um triunfo guerreiro A freguesia surge Quando a origem de São Nicolau Depois da criação da Sé A primeira a existir Até 1583 O património histórico É uma das grandes virtudes Desta pequena localidade Que contabiliza cerca de 4 mil habitantes O designado solar Dos viscondos de Balsemão Da segunda metade dos 700 Teve funções distintas Desde residência de particulares Hospedaria A sede de serviços públicos Mandado construir Pela família Alvo Brandão Prestelo Godim De quem foram herdeiros Os viscondos de Balsemão Foi remodelado no século XIX Pelos condos da Trindade E em 1849 Acolheu o exilado Rei da Sardanha e Piemonte Antes de repousar Na Quinta da Maceirinha Cuja memória Ainda permanece nesta casa O palacete dos viscondos de Balsemão É propriedade da Câmara Municipal do Porto Desde 1959 E alberga uma das mais importantes E completas coleções do país A coleção numismática Constituída por significativos conjuntos De moedas gregas Romanas Hispânicas Suevas Visigodas E portuguesas Entre elas medievais Modernas E contemporâneas O gabinete da numismática Contempla ainda Exemplares de papel moeda E chapas de impressão De cédulas Cheques Letras E notas bancárias O banco de materiais Com inúmeros e variados Azulejos Que são parte integrante do Porto E ainda um espólio de estuques 872 peças Das quais 784 em gesso Pedaços da história Para ver aqui No lugar do Porto Eu bem disse que íamos até o coração da cidade E a verdadeira personalidade Putuense Sobressaiu-se Este foi o sétimo E último programa Sobre as redesias Produzido pela Câmara do Porto E aí Música 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 Música